Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a derrota de Lula no Sebrae. O Lula estava querendo tirar a diretoria do Sebrae, que foi nomeada por Bolsonaro e que tinha mandato por quatro anos, então Lula não tinha direito de fazer isso, não é ele o democrata que respeita as instituições, então que negócio é esse, né? Fez uma força danada para que as pessoas pedissem demissão, saíssem do próprio cargo, não conseguiu que eles saíssem, tentou tirar a força e, adivinha, não conseguiu também. Vamos entender essa história? Essa notícia foi sugerida por Bob, o Bobo, Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é aquilo que eu falo para vocês, né? O Lula está achando que ele está no governo lá de 2002, ainda, quando ele podia mandar tudo, né? Era outro Brasil naquela época. Justamente por causa dos desmandos do Lula, da roubalheira do Lula e da Dilma, um monte de medidas foi colocada em vigor nesse meio tempo, o que limita essa possibilidade do presidente sair botando gente onde ele acha que é. Não, as pessoas têm mandato, elas têm que respeitar aquele mandato, né? E houve, principalmente, um crescimento do entendimento das pessoas sobre o valor das instituições. Isso não deixa de ser positivo para o governo brasileiro, de certa forma, né? Então, o Lula entrou querendo trocar toda a direitoria do Sebrae até dia 8 de março, dia 8 de março foi ontem, e ele não conseguiu, não, né? E olha só que eu vou te falar um negócio. Ele tentou, tá? Ele negociou com um monte de gente, negociou com o Lira, aqui, olha só. Isso aqui foi no dia 7, alguns dias antes aí, há dois dias atrás, né? Ou seja, antes da reunião, que seria no dia 8, que votaria a destituição de toda a diretoria. Lula e Lira chegam a um acordo para trocar o comando do Sebrae. Aqui tá dizendo que algumas pessoas que estavam nesse comando do Sebrae teriam sido indicações do Arthur Lira, e o Arthur Lira teria aceito que o Lula tirasse essas pessoas de lá, não teria problema nenhum e coisa e tal. Então, adivinha, nem com esse acordo eles conseguiram, aqui, olha, o resultado final da coisa tá aqui, olha. Reunião para destituir a diretoria do Sebrae é cancelada por falta de votos pró-governo. Nem o acordo de Lula e Lira foi capaz de derrubar o comando da entidade nomeado no final da gestão Bolsonaro. Aí eles choram aqui porque Bolsonaro nomeou no finalzinho do governo dele, e que ele não tinha o direito de fazer isso, porque agora eles têm mandato de quatro anos e não sei o que lá. Olha, ter direito ele tinha, ele poderia ter feito isso, né? Então não teve problema nenhum esse troço. No final das contas, por que o Lula quer a diretoria do Sebrae? Por que ele quer o Sebrae? Pelo motivo, vocês sabem. As boquinhas do PT, meu amigo, as boquinhas do PT estão sedentas, quer muito leitinho do governo, quer mamar muito no governo. É aquele negócio todo, tá aqui, eu queria botar lá o Paulo Okamoto, que inclusive já foi presidente do Sebrae no passado, então o Lula queria botar o Okamoto lá de novo. E lógico, mudar a diretoria é só o primeiro passo, né? Porque aí depois você comandando a diretoria, você sai comandando o resto todo lá, sai definindo todos os cargos, né? No final das contas, o que o Lula fez, o que o Lula queria era isso, né? E ele fez, ele jogou pesado. Lembra que saiu um monte de notinha no jornal que não, que o presidente do Sebrae, Carlos Melli, foi um presidente que foi definido pelo Bolsonaro lá em acordo com o Lira e coisa e tal. E segundo diz aqui a reunião que eles chegaram em acordo, não, tudo bem, pode tirar o presidente, só mantém a Margarete Coelho, que é uma outra que estava na diretoria administrativa e financeira e coisa e tal. Saiu nota plantada na imprensa dizendo que o Carlos Melli iria pedir renúncia, ia renunciar, já teria até um acordo para trabalhar com o Tarcísio em São Paulo e não sei o que lá. E eu avisei na época, falei, essas notas são plantadas. A mesma coisa eles estão falando lá do diretor do Banco dos BRICS, que o Lula quer botar a Dilma lá, a mesma coisa eles estão falando, não, porque o cara vai abrir mão, ele vai renunciar e coisa e tal. Essas notas plantadas servem para quê? Para as pessoas que estão embaixo dessa pessoa, embaixo do Carlos Melli aqui no Sebrae, e embaixo do presidente do BRICS atual, acharem que o cara está de saída mesmo. E aí o cara perde apoio, e aí acaba tendo que renunciar porque não tem apoio mais dentro da estrutura. Então o truque deles é esse, não, ele já está saindo, ele vai aceitar sair e coisa e tal. Se ele não aceitar sair, a gente vai derrubar ele. Olha só, não conseguiram derrubar. Lula perdeu, não teve voto dentro do conselho do Sebrae para tirar a diretoria que estava empoçada lá. Isso mostra um crescimento do Sebrae. O Sebrae percebeu o problema, né? Porque o problema não é nem que os indicados pelo Bolsonaro tenham um critério muito maior, alguma qualidade muito superior. Não, é porque se você abre mão nessa situação, aceita a rédea, né? Aceita botar o cabresto em você. Nunca mais, meu amigo. Para sempre agora o presidente vai mandar e desmandar no Sebrae. E não pode ser assim. O Sebrae é uma organização independente. Inclusive nem é uma empresa pública, nem é um órgão público, né? Então, fizeram muito bem o conselho do Sebrae. Não tinha voto suficiente. Na última hora, mesmo com o apoio do Lira, o Lula teve que desistir disso daqui. E olha que eu digo para você o negócio, tá? É bem possível que essa nota plantada aqui pelo Lula, também que você sabe, né? O que sai na imprensa, a imprensa brasileira tradicional virou o porta-voz do governo Lula. O que o Lula fala, eles repetem. É só isso. Só serve agora para mandar recado, né? Então, não é de se estranhar que essa nota aqui da Malu Gaspar já tenha sido também plantada pelo Lula. Talvez nem tenha acordo do Lula com o Lira, coisa nenhuma, entendeu? O que teve foi essa nota na imprensa. Da mesma forma, para o pessoal lá do conselho do Sebrae pensar, hum, é, pois é. O Lira já arrumou o dele lá. Vou ver se eu negocio alguma coisa. Ou então, se eu dou um jeito aqui, vou votar pelo Lula mesmo e pronto. Ou seja, para desestimular o pessoal que quer apoiar a atual diretoria, né? No final das contas, não funcionou. Falharam nisso. O que a gente pode esperar daqui para frente? Qual será o próximo passo do Lula? Ele vai continuar tentando desacreditar a liderança do Sebrae. Pode esperar que eu não dou duas semanas para começar a surgir casos de corrupção no Sebrae. Vão inventar alguma coisa, vão puxar alguma coisa da cartola, vai sair aí no Globo, na mídia tradicional socialista, que agora só serve para isso mesmo, só para atender as necessidades do Lula. Por quê? Porque a mídia, ninguém tem interesse mais de ler a mídia, né? E o Lula, por outro lado, está dando dinheiro do governo para as mídias tradicionais. Então, virou relações públicas, virou relação pública do governo, todos esses jornais tradicionais. Então, você pode esperar. É batata, vai ter algum escândalo de corrupção envolvendo o Carlos Melles nos próximos meses aí. E, lógico, vão continuar tentando bater nele para fazer uma nova reunião, tentar destituir novamente. É o mesmo caso lá da presidência do Banco dos BRICS, o Marcos Troígio lá, e que você já viu um monte de gente falando, não porque o Lula vai trocar ele, já falou que vai conseguir, que vai derrubar ele, vai botar a Dilma no lugar e coisa e tal. Mas, de novo, o Marcos Troígio, ele tem um mandato. Ele só sai se ele quiser. Ou então, se todos os votos da China, Rússia, Índia e coisa e tal, se eles votarem para tirar ele de lá. É lógico, a gente sabe que o Lula vai tentar exatamente isso. O Lula está indo para a China com a Dilma agora no final de março, entre outras coisas, para isso, para tentar desalojar o Marcos Troígio. Mas, repara como é que eles usaram a mesma narrativa, a mesmíssima. Começaram dizendo que o cara está sem apoio, que ele já falou que vai sair, que vai arrumar um emprego no estado de São Paulo com o Tarcísio. A mesmíssima história. Para que isso? Para enfraquecer o cara lá no banco dos BRICS e o cara, efetivamente, acabar se vendo numa situação de que ele tem que pedir a renúncia para sair. Não colou. Na era da informação descentralizada, esses recadinhos pela imprensa não servem mais para bolota nenhuma. Ninguém acredita que a imprensa esteja sendo séria quando ela noticia alguma coisa. Todo mundo pega essa notícia aqui e já pensa, hum, isso aqui é recado de quem do PT para quem fora do PT. Ou dentro do PT também, né? Pode ser recado entre eles também. Enfim, o Marcos Troígio ainda está lá no banco dos BRICS, né? O Lula quer fazer isso, agora vai depender se ele vai conseguir convencer a China, a Rússia, a Índia e a África do Sul a trocarem o cara, né? Eu espero que esse pessoal saiba em que buraco que eles estariam se metendo deixando a Dilma lá, né? Porque vocês sabem, o Marcos Troígio é um cara técnico, né? É um cara... Veja, nesse nível sempre tem algum nível de política aí. Mas ele é um cara que tem bagagem, que tem um conhecimento técnico adequado. A Dilma vocês sabem, ela é a Dilma, né? E embora eu ache até divertido, porque a gente vai ter um monte de piadinha para rir aí dos depoimentos da Dilma com o presidente do BRICS, né? Se ela fundar o banco dos BRICS, melhor ainda, né? Já seria lindo isso, no final das contas. Mas se o pessoal da China, o pessoal da Índia, da Rússia, tiver feito o dever de casa e percebido o tamanho do problema, eles não vão fazer isso, não. Não vão aceitar esse troço, não. E por que o Lula quer botar a Dilma lá? Ele quer botar a Dilma lá de novo. A Dilma está com fome, cara. Ela até quer mamar. É um salário bom do banco dos BRICS, né? Vai botar ela lá, vai fazer o esforço. Vão agora em março tentar fazer isso. Tomara que quebrem a cara também. Na boa, eu até queria a Dilma no banco dos BRICS, porque aí ia quebrar o banco dos BRICS mais rápido. Eu acho que é melhor para o Brasil no longo prazo, né? Mas ver o Lula perder é muito bom. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.